Caião, tenho 31 anos de trabalho, sou formada em Contabilidade e Direito, beleza? Eu me formei em Direito em 2019, ou seja, em 3 anos. 31 aninhos, é uma garota. E até então estou... Tem duas formações, né? Contabilidade e Direito. E Direito. Aí tem muita firma que tá doido pra encontrar uma menina assim. Se ela fizer um curso técnico de Tecnologia da Informação, ela fica perfeita. É, mas a praia dela é diferente, quer ver? Ela fala assim, ó, me formei em Direito em 2019, até então estou estudando para concursos. Aí vem o drama. Porém, eu não consigo acreditar que eu sou capaz de passar em provas. Sempre que sento pra estudar, sempre penso que não sou capaz. Caião, me ajuda, por favor. O que eu faço? Minha filha, você é capaz, eu falo de cadeira, eu tenho uma filha que tinha o mesmo problema. Ela fez uma faculdade, duas faculdades, três, cursos técnicos, tudo, e ela sempre adiando as coisas. E ela queria mesmo era fazer uns concursos legais. Mas ela sempre me dizia, não, eu não faço porque eu sei que eu não vou passar. Então, pelo amor de Deus, minha filha, não diga isso, não faça isso. Como é que você passa nas provas, na faculdade? Nos cursos todos que você fez, esses anos todos, você virou uma estudante profissional. Como é que formou? Nunca perdeu nada, passou em tudo. Mas meteu na cabeça que concurso público você não passa? Aí eu converso com ela umas duas vezes por semana de manhã, só nós dois, de manhã cedo. Eu comecei a dizer, um concurso é uma boa, faz um concurso. Mas, às vezes, se eu não passar, eu digo, não vai acontecer nada contigo. Você só não vai passar. Mas e a minha cabeça, como vai ficar? Eu digo, vai ficar melhor porque você agora está preparada para fazer o próximo. Se não passar no próximo, pai, eu digo, você vai estar mais preparada para fazer o terceiro. Aí eu sempre contava para ela as minhas histórias de aula. Eu nunca fui um bom aluno, eu sempre fui inteligente, tinha uma memória maravilhosa. Foi o que me ajudou a vida em pé, porque eu tinha, não tinha saco. Achava as escolas cansativas, os professores repetitivos. O cara falava uma coisa, eu entendia, já estava com a cabeça longe, já queria fugir da classe para ir jogar bola. Ouvia a voz de alguma menina lá no pátio. Eu diria, fulana está lá e eu estou aqui. Enfim, a minha vida escolar foi um horror. Agora, eu passei aprendendo nos erros. Eu passava o ano inteiro errando. E passava o bastante para passar, na média mínima. Mas eu aprendia, depois eu lia os meus erros. Agora eu já sei, já sei. Quando eu fazia a próxima, eu tirava a notão. Nunca perdi um ano na vida. E fui um péssimo aluno. Aí depois eu falei a ela várias vezes. Quando a gente foi morar a primeira vez nos Estados Unidos, e você era uma criança, eu tinha que ter carteira de motorista. Eu fui tirar uma carteira. Mas eu olhei aquele calhamaço de sinais de trânsito nos Estados Unidos, lá no DMV, que eles dão para você, no departamento de trânsito, antes de você fazer as provas e tudo mais. Aí eu olhei aquilo e falei, eu não vou voltar para casa, ler isso aqui para voltar depois de um dia, dois ou três, para fazer a prova. Eu vou fazer agora mesmo. Aí eu perguntei quantas chances o cara tem para errar aqui. Aí me disseram que eram quatro ou cinco. Eu falei, ah, está uma maravilha. Deixa eu fazer a primeira só para aprender algumas coisas. Aí eu aprendi várias nos erros. Fiz a segunda, aprendi outros erros. Fiz a terceira, aprendi outros erros. Quando eu fiz a quarta, acertei tudo. Gabaritei. Eu digo, olha, prova também serve para a gente aprender com os erros. Então vai. Aí ela fez o primeiro concurso. Passou. Aí fez o segundo. Passou. Em terceiro lugar. Aí foi ficando animada. Agora vai fazer um outro. Eu falei, ó, cuidado para eu não passar em primeiro. Mas não tenha medo, minha filha. Não dói. Alguém te traumatizou com essa ideia de que tem que passar sempre. Se você fosse minha filha, os meus filhos cresceram aprendendo que ninguém tem que passar sempre. Ninguém tem que ganhar sempre. Ninguém tem que vencer sempre. Ninguém tem que ser o melhor sempre. Ninguém tem que ser nada sempre. A gente só tem que ter coragem de sermos nós mesmos. E no limite do que a gente pode, sabe, aprende, consegue, fazer o nosso melhor. Sem desespero. Sem neurose. Sem angústia paranoica. Quanto menos ansioso, melhor. Quanto mais paz mental. Melhor a memória. Melhor a performance. Eu não costumo, nunca fiz nada nervoso. Não me lembro, sinceramente, de ter feito nada até hoje nervoso. Posso ter ido fazer provas como na universidade dos Estados Unidos, onde eram 300 candidatos. Todo mundo era bom. Eu era o único para aquilo ali, analfabeto mesmo, para aquela matéria toda. E ia ter classificação. Eu fui para lá e falei, bom, o pior que pode acontecer é eu continuar do jeito que eu estou. E eu estou ótimo. E aí eu fiz a prova e tirei em último lugar. Mas entrei no curso em último lugar. E terminei o curso em primeiro lugar, no meio daquele monte de garotos fazendo doutorado, mestrado. E eu terminei em primeiro, porque eu nunca fiz uma prova nervosa. Eles apavorados. Tinha uns estudantes japoneses com aquela cultura japonesa de que não pode perder, não pode errar. O cara acaba querendo se suicidar. E eu lá na bomba, no assovinho, na valsa, pegando o sol no gramado, no intervalo das aulas. E pronto. Quanto mais pacificado, melhor a memória, melhor o raciocínio, melhor tudo. Não tem nada que faça melhor a aprendizagem do que paz de espírito. Para guardar as coisas, sem aquela ansiedade. A ansiedade parece nos dar a impressão de que a gente está se esforçando. Mas a gente está se bloqueando, se atrapalhando. A gente está enervando o processo cognitivo. Ao invés de relaxá-lo para uma absorção profunda e plena. Então, por favor, você não tem o que perder. Só tem o que ganhar. Lá em frente, com coragem, o teu problema é falta de coragem. É falta de fé, dessa fé natural. Não é nem fé, dom especial. É uma fé natural de ir fazer, sabendo pela lógica que você não tem nada a perder. Vai perder a inscrição do concurso, eles são baratinhos. Paga outro e faz outro. Vai fazendo. Você vai passar. Vai passar. Viu? Olha aqui para mim. Você vai passar.